Música A Rede Minas e a Rádio Inconfidência, que fazem parte da empresa mineira de comunicação, realizam uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Eu sou a Aline Scarponi, apresentadora do Jornal Minas. E eu sou Desirê Miranda, repórter da Rádio Inconfidência. Juntas vamos conduzir essa série de entrevistas e para isso convidamos os 10 concorrentes ao governo do Estado para apresentarem propostas para as três áreas apontadas em pesquisas recentes, como as de maior interesse do eleitor. São elas economia, saúde e educação. Cada candidato tem dois minutos e meio para apresentar suas propostas. As entrevistas são gravadas e exibidas sem edição. A ordem de exibição, assim como as regras da série de entrevistas, foram definidas em reuniões com os assessores de campanha. Hoje a gente conversa com a candidata Lorene Figueiredo, do Partido Socialismo e Liberdade. Lorene Figueiredo atua como professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. É formada em História e doutora em Políticas Públicas. Concorreu a deputada estadual em 2018 e a prefeitura de Juiz de Fora em 2020. Seja muito bem-vinda, candidato. Obrigada pela participação. Eu só queria agradecer a Desinei e a Aline, a Rede Minas, a Rádio Confidência, saudar os telespectadores e os ouvintes e dizer da alegria de poder participar de um espaço que democratiza a política, que vai receber os 10 candidatos. Isso é muito importante, é uma aula de cidadania e a gente só tem a saudar essa iniciativa. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, candidata. A gente começa então falando de saúde. Já ficou mais do que comprovada a importância do SUS nessa crise sanitária que a gente vivenciou, já a parte mais grave dela. E no plano de governo da senhora, a senhora fala de um plano estadual de saúde pública como fator de fortalecimento e integração regional. O que vem a ser isso, candidata? Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente destaque que todos os países que foram muito bem-sucedidos no enfrentamento da pandemia são países que têm muito investimento na saúde e que têm uma rede, uma capilaridade de atendimento no território, uma presença grande das atenções básicas de saúde. Lamentavelmente, não só no nosso estado, mas no nosso país, nós vínhamos num processo de desinvestimento progressivo, muitos cortes, inclusive nos piores momentos da pandemia. Recentemente, de 2020 para cá, no nosso estado, sequer o mínimo necessário, constitucional, previsto, estava sendo investido. Isso nos deixou com uma defasagem muito grande, que se expressou nacionalmente em quase 700 mil mortos. Bom, para nós, é fundamental a recuperação da saúde pública como um direito universal. E a gente entende que isso deve ser feito de duas maneiras. Em primeiro lugar, pela valorização do servidor público. No caso da saúde, é dramática a situação dos trabalhadores que atuam no setor, desde o pessoal da limpeza até o auxiliar de enfermagem, passando por enfermeiros e médicos. Muita gente desgastada emocionalmente, adoecida psicologicamente. É importante valorizar o servidor público. Como? Com carreira, com salário, com condições de trabalho. Ao mesmo tempo, articular o atendimento no território articulado com os municípios. Então, atendimento primário, unidades básicas de saúde, campanhas de conscientização, como as campanhas de vacinação, que nós estamos vendo aí que a adição está baixíssima. E, por fim, a articulação dessas unidades básicas do atendimento no município com os equipamentos de saúde que o Estado deve disponibilizar. Recuperar a infraestrutura, inclusive como um mecanismo de combate ao desemprego no nosso Estado. Nós temos aí tantas escolas quanto hospitais precisando de retornos. Então, a gente pensa um projeto que se articula no Estado inteiro com um diálogo com os municípios e com a valorização do servidor público. Agora, candidata, assim como na saúde, a educação para o seu programa também tem prioridade. A senhora disse que investir o mínimo não basta. Quanto que a senhora pretende investir em educação e como fazer para driblar, por exemplo, o regime de recuperação fiscal que já foi permitido aqui no Estado? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa reverter o regime de recuperação fiscal. Nada disso é possível e qualquer pessoa que vem aqui e prometa que vai gerar empregos, que vai investir em educação, que vai investir em saúde, que precisa, inclusive, de um segundo mandato para melhorar essa capacidade de investimento do Estado com o regime de recuperação fiscal, está mentindo. É impossível. Na educação, não é diferente. A gente precisa recuperar a capacidade de investimento do Estado. E isso significa não privatizar nada, não acabar com o patrimônio público e não aderir ao regime de recuperação fiscal. Na educação, nós já vimos também que nós temos uma infraestrutura extremamente degradada por décadas de abandono e que nós temos a necessidade de recuperar essa infraestrutura principalmente porque ficou provado que ela é insalubre. As nossas escolas não têm a ventilação adequada para prevenir contágio de vírus, por exemplo. Então, obras de recuperação de infraestrutura, a garantia do piso salarial nacional, que é o começo da recuperação do trabalho na educação. Um professor que dá 60 horas de aula por semana, que vive contratado, é uma pessoa em condição de trabalho precária, com alto nível de rodízio, e isso impede que a gente tenha um projeto, um programa que seja coerente e consistente com a qualidade de educação que a gente defende. Então, é preciso também deixar muito evidente para todas as pessoas que nos escutam e que nos veem, que são os dois lados da mesma moeda. É impossível uma educação de qualidade sem condições de trabalho, qualidade, carreira, salário dos professores. Por fim, mas não menos importante, acolher todos os jovens e as crianças que passaram por essa pandemia e que estão sofrendo as consequências disso. Muitos ficaram órfãos, nós temos crianças com crise de ansiedade, nós temos inúmeros problemas. Então, a gente precisa de um equipamento de políticas públicas inserido no território. A assistência social presente, a educação caminhando na sua garantia da integralidade e cultura para ocupar o tempo dessas crianças com aquilo que a gente tiver de melhor, adensando a humanidade dessas crianças e acolhendo-as nas suas demandas. Para a gente falar agora sobre economia, a senhora coloca no plano de governo que vai fazer uma transição econômica nos locais que dependem da mineração. Minas Gerais tem esse setor de mineração muito forte, inclusive várias cidades se apoiam nele. Como que vai ocorrer essa transição proposta pela senhora? Então, Aline, é importante que a gente recupere o que significa um crime como o de Mariana e de Brumadinho, que até hoje está lá em saldo de dívida que é impagável em relação às pessoas que perderam os seus amores, as suas famílias e os seus filhos, e a sua história de vida, que foi arrastada com a Lando. É importante que a gente também destaque que Minas Gerais beneficia as mineradoras. Ela é uma grande mãe para as mineradoras, porque a gente ganha mais na tonelada de banana do exportada do que na tonelada de minério. A diferença é 600 dólares para 82 dólares. Então, não é verdade que Minas Gerais depende da mineração. São as mineradoras que dependem das benesses do Estado e que, por isso, financiam campanhas. É muito importante que a gente diga isso. A outra coisa é que existem experiências muito bem sucedidas através dos territórios livres de mineração, que é um arranjo local dos territórios entre os movimentos sociais, os pesquisadores e os pequenos, micro e médios empreendedores que vão construindo uma economia a partir das demandas locais e que são, na verdade, aqueles que mais geram empregos. A outra questão que eu quero levantar é que a gente precisa recuperar a capacidade de investimento do Estado. E esse Estado não pode se tornar um devedor. Ele tem que continuar sendo um promotor do desenvolvimento e, para isso, a gente não pode liquidar o patrimônio do Estado. Não dá para a gente vender os trens urbanos de Belo Horizonte por 227 milhões e saber que o Estado vai investir 3 bilhões e 200 milhões. Porque, na verdade, o que vai ficar para os nossos impostos pagarem é a dívida do investimento que foi feito para doar a empresa. Da mesma forma, não dá para ter milionário, dono de empresa de locação de automóveis com 1 bilhão de isenção fiscal doando 3 milhões para a campanha de partidos por aí enquanto o trabalhador está pagando 4% de IPVA e o cara está pagando 1%. Esse rico, esse milionário, tem que pagar imposto. E é com o dinheiro dos impostos, dos ricos que nós vamos, inclusive, promover ações de incentivo, de estímulo local para o desenvolvimento, junto com os pequenos, micro-proprietários e junto com a população. Tirando frentes de trabalho. É uma farra, né? 3 bilhões para o metrô, 6,9 bilhões para o rodoanel, não dá. Ok. Candidata, muito obrigada pela sua presença. A empresa mineira de comunicação promove essa série de debates com o objetivo de estimular a cidadania. Eu também agradeço a presença da senhora e a gente tem a intenção de promover a informação responsável e ajudar você a escolher o seu candidato de forma consciente. Até a próxima! Até a próxima!